Música Ah, Beto, estamos aqui hoje E viemos vingar mais um problema na região leste da capital É ou não é? É isso aí Meu amigo, a gente está no bairro Satélite, na zona leste da capital A situação aqui para a população não está nada fácil, meu amigo Devido à escuridão dessa caixa d'água aqui, ó Que está completamente já abandonada há muito tempo E a população, é claro, tem todo o direito de reclamar, de reivindicar Portanto, aqui nesse local Olha só, mostra aí, Maior Há muito tempo a população vem reclamando Devido ao lugar já estar abandonado, não é verdade? Aqui à noite, falta iluminação E a população está me dizendo também Que os assaltos aqui são constantes, meu amigo É muito assalto mesmo A caixa d'água aqui Água, meu amigo Que é bom, não tem Olha só, a fiação exposta Meu amigo, que lugar fedorento, viu Aqui à noite, os usuários de droga Utilizam esse local para poder Claro, além de cometer delitos Usar as suas drogas Aqui, meu amigo, viu Olha, aqui à noite é uma situação bem complicada Olha, muitas fezes mesmo no local As latinhas para usar a droga, não é verdade? Aqui está uma caatinga insuportável Você usa esse perfume que tem aqui? Não O quê? Não sei Deixa para lá, ela não entendeu Mas a população vem reivindicando E a gente também Para mostrar então a situação do bairro satélite Na zona leste da capital Eu quero uma academia para os idosos Aqui na frente E uma quadra para as crianças jogarem a bola Aqui do outro lado O lixo aqui está demais A população reclama muito O Capitão América joga a bola Ó, e falar em bola O que a população está reclamando mesmo, na verdade É que ela quer simplesmente uma quadra de esporte Nesse local E também, claro Academia para a população do bairro aqui Mas o que a população quer? Prazer! Com imagens do meu amigo babão Maioli Nós somos os... Brincadores! E viemos zingar mais um problema na região leste da capital É ou não é? É isso aí! É com você, Beto!